Da pregação, aqui temos o açaí, temos uma profissional na amassagem do açaí, que é a irmã Rosa Costa. E não tinha a luz, me forçaram para me fazer isso aqui. Isso, ela está reclamando, mas quem vai beber é a gente, né? Então... Então a gente está aqui com ela, olha como ela amassa, olha a disposição, a alegria com que ela amassa. Temos também Miriti aqui, temos aqui os irmãos, um aqui está papuçando aqui no Miriti, tem aqui o irmão Williams, tem aqui o nosso amigo Estraga Prazer, tem a irmã aqui, o Ellen, tem aqui o nosso amigo Adriano, tem aqui o neto, que está fazendo um trabalho primordial, né? Isso aqui, com cuidado, com cuidado, que isso aí é ouro hoje em dia, tá? Temos aqui a nossa amiga Michelle, né? Está comendo aqui o Miriti. Temos aqui a nossa amiga Kelly, dá tchauzinho aqui para a câmera Kelly, ela não quer aparecer, porque olha só. Temos aqui a nossa irmã, deixa eu ver aqui a nossa irmã, Daisy, temos aqui também, vamos para lá, vamos para lá, fazer uma filmagem. Olha, nosso amigo da lua, temos aqui a irmã Rosa, temos aqui nossas irmãs, as irmãs mais comportadas que eu já vi aqui. Olha, tem a nossa, olha, que hospitalidade dessa mulher, essa mulher sem igual a hospitalidade que ela dá para todos os nossos irmãos. Nosso amigo aqui Adriano também, bastante hospitaleiro, né? Vamos ver o que tem aqui na cozinha. Olha só, rapaz, eu vou querer um pedacinho desse peixe, hein? Desse manubé, temos aqui, não sei o que que é, mas a gente come. Deixa eu ver aqui, olha só, picadinho, ó. Então, está aqui o pessoal, dá um tchauzinho, pessoal para a câmera. Enfim, essa é a nossa filmagem, agradecemos, né? Está sendo muito revigorante, né? Essa oportunidade que temos de estar com nossos irmãos e amigos, é claro, né? Aqui no Turuçu, é, direto do Rio Turuçu, isso, para todo o Brasil. É, vai para São Paulo também, se a irmã me dá essa filmagem, vai para São Paulo também. Olha lá como é bonita, o pessoal aqui vive tudo em paz, vida boa, muito boa mesmo. Enfim, finalizando a nossa filmagem, deixa eu aparecer. Oi, tudo bem com vocês aí?